Ah, filho da mãe! Eu tava no ponto, cara. Peguei. Ixi, o bugal mortal, ó. Foi-se. Não, não foi ele, não. Caraca, a net do urso é louca demais. O lobo vai grifar. É diferente. Ai, caraca! Quê? Ha, ha, ha! Levanta! Caraca! Que nuquilis. Nada. Nada. Ah! Ixi, mó bugada, louco! Eu fiquei preso nele, sendo que ele já tinha caído. Ixi, minha movimentação ficou toda louca. Mano, se tu fazer live de 24 horas, eu dou a senha da conta do fall do Vini. Não! É pra isso que eu tô vivo? É pra matar assassino? Quem é o nego liso? Sou eu, Rafa. Tá sumido, hein, nego? Caramba. Linha de frente! Frente da linha! Frente da linha! Ô, que núcleis do pai! Jesus! Olha, que núcleis! Que núcleis na briga! Que núcleis! Que núcleis na briga, hein? Eu tô de longe que eu quero ver. Depois eu brigo. Tchau. Olha aqui, que núcleis! Já era. Eu ia fechar ela, mas não adianta nada. Nem adiantar muita coisa, não. É... A gente junto, tô falando. Tô falando na mesma linha. Não, 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 não! Obrigado! Red mesmo. O bug meio é mais feio. Dá ali. As meninas, quando gostam na escola, elas gostam, mas não falam. Ah! Então tá explicado. Agora tudo faz sentido. Vai brigar, calabresas? Ou você tá com o braço igual o meu? Se for brigar... Dá dois pulinhos. Ah, pô! Pelo amor de Deus, né? Isso! Ai, caraca! Mataram. As partidas que eu... Só mostrei a skin, eu joguei. Caraca! Aquelas plataformas são mais fáceis, ó lá. Ai, caraca! Nossa! Deu bosta. E aí, caraca! Vixi, Maria, peraí. Já era. Mó pena de fechar o Enzo ali. E o Enzo nem gosta de Hexa. Tá baixa? Tá baixa? Móra e vó! Móra e vó! Vai! 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 Ah, não! Ah! Só 18 e 30! Ué! Pelo amor de Deus! Ela aqui não tem o mesmo... O Controlii, Caigo! O Controlii, Caigo! O Controlii, Caigo! Controle escarregou, mano. É uma pintura? Não. Filho da mãe! Caraca, eu ia pro outro lado pra ele ir. Ele foi e virou no mesmo lado que eu. É, meus amigos. Tem vezes que a natureza prega cada uma, né? Ah, e o outro? Sai fora, meu! Chato pra caraca! Meu! Já era. Ah, dane-se! Eu não aguento mais correr atrás desse bagulho. Até agora eu não sei como não apareceu ninguém pra falar Ô, Vini, não é que nuquilis. Ô, Vini, não é que nuquilis. Aê! Ô, que... Valeu mesmo. Ah, já era. Buf, buf. Ai, caraca. Só em... Aranha 36k, só no difícil. Cara, pô, vem com essas peteadas, pô. Ah, de novo? Eu não acredito, cara. É a segunda vez que acontece isso. No sinistro. Eu... Eu dei essa pensada? Nossa, que grifo. Jogar pra Pig Barbie? Sim, hein, bro? Vai alguém pra lá, ó, pra ficar com... Esse pouquinho aqui e ganhar do mesmo jeito. Ninguém vai, né? Foram tarde demais. Foram tarde demais. Eita. Nem tem graças, aranha, que não tem o negócio lá. Aí vai, né? Se é sinistro, no boneco, vira até piru. Eita. Nem tem um martelão. Esquecido esse detalhe. Vai cagar, velho. Eu sou muito burro, cara. Eu tinha esquecido. O meu nome aqui, nuquilis, meu irmão. No farro, tem uma cabeção. Pô, o cara não deixa nem eu rimar. Eu acho muito estranho. Porque tem vezes que é só o base que me segura. Aí quando ele não tá, eu fico cagando. Fala, ninguém me segurar, dane-se. Aí do nada aparece um cara. Um cara, do nada. Então, então. O que eu acho de pessoas... Que não levantam o bracinho antes do grifo. É um bando de cagão, por quê? Quando... Ó, 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 o Sonic. Cuidado aí. Quando você não se sente... Não admite que você é um segurador. E você vai segurar o cara que vai ser o seu segurado. É uma irresponsabilidade. É uma cara de pau, entende? É coisa de gente... Que não tem um pengo de vergonha na cara. Um pengo. Imagina um homem safado. É quem não se não levanta o bracinho na hora de segurar o segurado, entende? Não tem poder de vergonha na cara. Não tem poder de vergonha, até. Não tem que estar em lugar nenhum. Não tem que estar distante da sociedade. Quem é o melhor? Sonic o Knuckles? O que ganhar? 15 mangos... Vai dar bosta. 15 mangos no Knuckles. 14,99 no unicórnio. Que é o Matheus. Vamos lá, hein? Olha o Koala ali, ó. Olha! Olha! Koala do grifo. Caraca. Por isso que o povo tem raiva desse Koala aí. Jesus. Olha, olha. Koalinha, filho da mãe. Ai, caraca. Não tão na linha de chegada assim, né? O meu abraço, finalmente. Todo mundo quer me abraçar. Sai de trás de mim, ó. Aê! Aê, Cê! Let's go! Eu vou igual gente. Nossa, assim é bem... Ah, morri porque eu tentei fazer diferente. Ah, desisto de fazer essa fase no sinistro. Oh, já é a décima vez que eu... Mano! Olha, na ponta. Vai outro também. Isso. Ah, mas é o Koala que tá na... Ué! Oh, aproveitou! Caraca, foi dois por um. É crime alguém que assassinou... Um milhão. É um milhão ou sim? Só sedutores. Caraca, 10... Olha lá os kinúcleos, ó. Caraca, bicho. Teu grifo? Morri! Eu não ia morrer, mas o espaço cedeu ali. Vai, Mitsu! Grifa ele, Mitsu! Grife, Mitsu! Ele vai grifar, Mitsu! Grife, grife! Grife, Mitsu! Eita! Nossa! Ela ganha de qualquer jeito. É muito estranho isso. Que núcleos, filho da mãe. Vocês não passam não? Ai, já era. Nossa, dá pra matar na porta os caras de palhaçada. Já era. Eu vou ficar na live, mas vou jogar GTA, porque eu odeio esse jogo. Esse jogo... Deixa as pessoas rancorosas. Estressadas. Egoístas. Pra que jogar um negócio desse? Ah, pelo dinheiro! Tô zoando. Aí que vamos falar pra caraca mesmo. Mamia? Mamia, mamia! Mamia! Caraca. Eu vou explicar. Eu pensei... Eu pensei que era aquele que eu tava. Aí tu ficou nele. Aí no último segundo foi pro outro. Aí eu falei, pô... Eu tô certo? Ou eu confio nele? Aí eu falei, ah, vou confiar nele. Quando eu pensei a vô no dele, já tinha acabado o tempo. Ia trabalhar nada? Eu ia, pô. Temporada ridícula. Sou macho! Obrigado por ter assistido. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Um abraço. Valeu. E fui.